Olá meus queridos, eu sou o Winter e estou de volta mais uma vez com um vídeo sobre a história de Dead by the Light. No último vídeo, demos uma olhada no sexto capítulo de DLC que introduziu o Freddy e o Quentin. Então, se vocês estiverem interessados em ver esse vídeo, o link para a playlist vai estar aqui nos cards. Já nesse vídeo aqui, vamos dar uma olhada no sétimo capítulo de DLC que introduziu a Piggy e o David Tebb. Esse capítulo foi baseado na série de filmes de Jogos Mortais. E não tem um filme específico da série em que ele é referenciado, mas... Dito isto, e sem mais enrolação, vamos começar. Para começar, temos o detetive David Tebb. David era determinado a colocar todos os criminosos atrás das barras e trazer justiça para suas vítimas. Ele era respeitado como um detetive, mas um certo caso foi a sua ruína. Quando ele viu o caso de Jigsaw, não pensou que era algo muito diferente do que estava acostumado. Os detalhes eram muito macabros, mas ainda era só um maníaco psicopata tomando vidas. Um informante levou Tebb e seu parceiro, Stephen Singh, até uma fábrica de manequins abandonada. Eles apreenderam o suspeito, mas ele conseguiu escapar e cortou a garganta de Tebb no processo. O detetive caiu no chão, deixando seu parceiro sozinho para perseguir o suspeito. David foi se arrastando atrás deles, mas seu parceiro cometeu um erro fatal. E caiu em uma armadilha que ativou quatro espingardas direcionadas a ele, o matando no processo. Tebb viu seu parceiro morrer e se culpou por ter sido ele quem sugeriu entrar no local sem o mandado e sem avisar a outros policiais. Ele transformou essa culpa em determinação para achar o assassino. Suas investigações o levaram até o doutor Lawrence Gordon. Então Tebb resolveu ficar de tocaia na frente de seu apartamento. Uma noite, ele viu um homem na janela de Lawrence e então ouviu um disparo. Ele foi correndo até o apartamento e confrontou o assassino. Então uma luta começou e, infelizmente, a idade de Tebb foi a sua ruína. Nos seus dias mais jovens, ele teria facilmente ganho a luta, mas ele teve dificuldade e acabou sendo baleado. Nos seus momentos finais, ele só conseguia pensar em todas as pessoas que morreram por sua falha. Em como ele deixou seu parceiro morrer e em como ele queria ver todos os criminosos encarcerados, mas não conseguiria fazer isso. Então ele deixou esses sentimentos o consumirem e fechou os olhos. O chão em que estava deitado ficou molhado, mas não era de sangue. Era o solo de uma floresta. Ele não sabia onde estava, mas existiam pessoas precisando de sua ajuda. E ele ainda tinha um trabalho a fazer. Seus anos como detetive e sua determinação marcaram a história de Tebb. E isso é representado em seus perks. Eles são Tenacity, Detective's Hunt e Stakeout. Conseguir sobreviver depois de ter a garganta cortada não é para qualquer um. Agora, perseguir um criminoso depois de ter a garganta cortada é praticamente impossível. Mas foi isso que ele fez. Tenacity demonstra isso dentro do jogo, aumentando a velocidade em que ele se arrasta pelo chão enquanto derrubá-lo. Sua experiência como detetive deu a Tep um sexto sentido. Detective's Hunt representa isso. Ele agora consegue sentir a localização de outros objetivos ao completar um gerador. E por fim, seu costume de acompanhar a rotina de criminosos e ficar de tocaia o beneficiaram. Isso é representado por Stakeout. E é aqui que eu dou uma pausa no vídeo para pedir que você deixe um like e se inscreva, por favor. Porque isso me ajuda muito, além de te ajudar a acompanhar o conteúdo do canal. De volta para o vídeo. E agora passando para a assassina do capítulo, temos a Pig. Seu nome verdadeiro é Amanda Young. E ela foi originalmente uma das vítimas de John Kramer. Sendo colocada no teste por não apreciar a vida e ser uma viciada em drogas. Ela sobreviveu ao teste e se tornou o aprendiz de John. Tomando a máscara da porca para si. Começou então a criar seus próprios jogos mortais e a testar a vontade de viver de suas vítimas. Porém, havia uma falha no seu pensamento e John percebeu isso. Ao contrário das armadilhas e jogos de seu mentor, não existia escapatória nas armadilhas de Amanda. Ela estava prendendo as vítimas em armadilhas e propositalmente matando-os. Isso ia completamente contra o pensamento de John. Então, ele criou um novo jogo para Amanda, sem ela saber. Ela falhou no teste e foi baleada no pescoço no processo. Ela estava deitada, morrendo. Seus olhos ficaram pesados e a luz fechou. Porém, ela acordou em outro lugar. Uma floresta que ela conseguia ver através dos olhos da máscara de porca. Ela sabia do sobrevivente na floresta e, para ela, eles não mereciam a redenção de John. Eram apenas pedaços de carne. E carne tem que morrer. E aqui só uma explicação rápida para quem nunca viu os Jogos Mortais. Basicamente, John Kramer é o cara que está por trás de tudo. E a filosofia dele é testar a vontade de viver das suas vítimas. Então, ele coloca as pessoas atrás de armadilhas e jogos literalmente mortais. Para testar se aquelas pessoas realmente querem e merecem viver. Mesmo passando por toda a tortura daquilo ali que ele estava colocando para elas. Enfim, eu acho que deu para entender. Voltando para o vídeo. Seu poder é Batismo e Dixó. E ele faz duas coisas. Primeiramente, permite a ela preparar uma emboscada. Assim como no filme. Atacando as vítimas de surpresa. Além disso, dá acesso às armadilhas de urso reversas. Que é a própria marca de Dixó. Seus Arons consistem de aparatos para armadilhas de ursos reversas. E mensagens de John para Amanda. Que a enchem de determinação e fúria. Sua experiência ao criar e participar dos jogos. Simbolizam seu espírito. E isso está marcado em seus perks. Eles são Make Your Choice. Hanksman Trick. E Surveillance. Nos jogos, não existe tempo para altruísmo. E aqueles que tentam, pagam por isso. Make Your Choice representa isso no jogo. Expondo sobreviventes que salvam outros do gancho. Amanda tem experiência em alterar mecanismos ao seu favor. Ela então alterou os ganchos para serem a prova de sabotagem. Hanksman Trick demonstra isso. E por fim, ela estava acostumada a observar o comportamento de suas vítimas. E tirar proveito disso. No jogo, Surveillance mostra a situação dos geradores que foram chutadas por ela recentemente. Permitindo-a saber a localização dos sobreviventes. E por fim, o mapa que veio com a DLC foi o Gideon Smith Plant. O local do último jogo que Amanda participou. E também o local de sua morte. O lugar foi criado por John em seus tempos de engenheiro. Para ser uma fábrica de embalagem de carne. E agora serve como um local... De tortura para suas vítimas no reino da entidade. E bem, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu não sei se deu pra perceber, mas ao contrário de Halloween e de Aura do Pesadelo, eu não gosto de Jogos Mortais. Então, eu só fiz a pesquisa necessária pra fazer esse vídeo. E eu não realmente vi todos os filmes da série. Mas se você tiver interesse, sinta essa vontade. Muita gente diz que é bom. Mas enfim, obrigado novamente por ter assistido. Se você gostou, deixe um like e se inscreve. Porque, como eu já disse várias vezes, isso me ajuda muito. E também te ajuda a cooperar o conteúdo do canal. E ajuda o algoritmo do YouTube a entender que você gosta do vídeo. Enfim, ajuda várias coisas e não custa nada pra você. Então, por favor, faz isso. E bem... Até a próxima.